Olá, estamos aqui para mais uma live e uma ótima semana a todos. Deus continue lhes abençoando. Estamos aqui para mais um ao vivo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus na pessoa do Bispo Macedo, principalmente. Nós não temos nada contra você que é obreiro, obreira, você que é membro e até mesmo pastor e bispo. Nós estamos aqui para denunciar a hipocrisia do Bispo Macedo. Nós temos já 31 pessoas ao vivo participando, assistindo, e gostaria de pedir mais uma vez a você o seu like, que você desse o seu like, é muito importante você dar o seu like, e você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, seja na sua rede social como o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, também no Facebook, é muito importante, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas que já estão, André Barros, José Carlos Menezes, Alegria, Paz, Amor, também o canal, Bobo Cristão, Jaqueline Cunha, também, temos aqui o Ângela, Ângelo Pereira, Wesley Muniz, Emerson, Lucas Xavier, JC, que diz que é desde Califórnia, Fábio Roberto, também Ana, temos aqui Alex Souza, Leandro Rodrigues, não, então, já temos aí pessoas nos assistindo, acompanhando, participando conosco. Lembrando que o nosso objetivo é que esse canal chegue a 100 mil inscritos. Com 100 mil inscritos, o YouTube, você sabe, dá relevância, uma relevância maior aos canais que têm mais de 100 mil inscritos. Então, com isso, as denúncias, elas ficarão cada vez mais fortes. Nós estamos, esses dias, relatando, relatando a história de uma ex-esposa de pastor, que ficou durante 31 anos na instituição. Temos a primeira parte, a segunda parte, e essa agora é a terceira parte, que nós vamos falar. Ela me mandou esse e-mail e ela disse assim, Bispo Alfredo, também gostaria de relatar que também fui vítima do Burk Rosa, por incrível que seja, ou pareça. Fiquei sabendo disso através dos seus vídeos, quando mencionou e falou detalhadamente a respeito. E demorei meses meditando, analisando minha história sobre isso, e percebi que, além de tudo, que sofri também, fui uma das meninas do Burk Rosa. Eu ainda trabalhava na casa do casal, ela diz. Eu ainda trabalhava na casa do casal, que lhe contei no primeiro e-mail, parte 1. Fiquei mal de saúde. A esposa me obrigou a ir no ginecologista dela. E, ao chegar lá, a doutora me perguntou o motivo pelo qual eu ali estava. Falei que a minha patroa me mandou. Bom, muitas pessoas talvez não saibam o que significa o Burk Rosa. Essa é uma expressão usada no meio das modelos, das agências de modelo. Mas isso ficou conhecido dentro da instituição porque se pedia para as moças, por exemplo, obreiras que eram solteiras, fazer uma ficha. Uma ficha com várias perguntas, várias perguntas, com fotografias de perfil, de corpo inteiro. E, normalmente, quando havia um rapaz, principalmente filho de bispo, que tinha um futuro na chamada obra para arrecadar muito, então, se mostrava essas fichas para esses rapazes para que o rapaz escolhesse ali quem ia ser a futura esposa dele. Então, inclusive, nessa ficha, vinha se perguntando se a moça era virgem, se não era, se já tinha tido relações sexuais. E as esposas pegavam essas fichas e as obreiras que estão me ouvindo e assistindo esse vídeo sabem que é verdade. Porque elas já preencheram fichas assim. Interessante, você já reparou por que que na instituição em Urd se pede tantas fichas? Tantas fichas para se preencher tantas fichas? O profeta Nervoção está até falando aqui. Uma vez a Esté na hora do almoço empurrando a empregada dela para cima do irmão do Clodomir. Esté, essa peca. Então, você percebe que existem muitas fichas fichas com e-mail, a pessoa tem que responder o e-mail, qual é a profissão dela, enfim, uma série de perguntas. Vou colocar CPF, enfim. É claro que essas fichas são usadas com algum objetivo. inclusive já teve denúncia de até mesmo pessoas que tinham o nome afiliado no partido, no PRB, sem nunca terem se afiliado ao PRB. Então, essas fichas são usadas com objetivos claros, objetivos que muitas vezes eles querem fiscalizar ali a vida da pessoa. Isso mesmo. Está aqui até a alegria, paz, amor, fiscalizar a vida dos outros. Por isso, essa ficha. Não sei por que uma igreja precisa de tantas fichas. É ficha de membro, é ficha de obreiro, é ficha de pastor, é ficha disso, é ficha daquilo. Estão sempre preenchendo alguma coisa, né? Sempre preenchendo alguma coisa. Então, ela diz que ainda trabalhava e aí foi, né, a uma ginecologista, a ginecologista da 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 tal esposa na casa, né, que ela trabalhava, a esposa que era patroa dela. E a ginecologista, então, disse, não entendo por que me pediu que te analisasse, a patroa, já que ela me pagou, o farei. Enquanto fazia, me analisava, me disse, você é virgem? mas por que ela quer esta confirmação? A ginecologista perguntou, você é virgem? Mas por que ela quer esta, você é virgem? Mas por que ela quer esta confirmação? A mesma situação aconteceu quando fui me casar. A esposa do segundo me ordenou que eu fosse a ginecologista. E lá também a doutora não entendeu porque pediram o laudo confirmando se eu era ou não virgem. Naquela época, eu não entendia nada e nem por que faziam isso. Mas hoje sei. Inclusive, filhos de bispos, filhos de bispos, eles só casam, só querem casar com quem é virgem. Com quem é virgem. Aqui está Calece. E também perguntaram sobre minha virgindade. Tinha 13 anos. Eu não sei, eu não vi aqui os outros dela. O que ela fala? Ela confirma que o que nós estamos falando é Calece. me pediram foto do rosto e do corpo inteiro. Meus pais acharam muito estranho. Aqui, olha, ela falando. Meus pais acharam muito estranho uma igreja pedir foto do corpo todo das moças. Para quê? E assim não acordaram, não concordaram que eu fosse obreira. Então, ela confirma. E eu também não queria muito. e também perguntaram sobre minha virgindade. Tinha 13 anos. Olha só. Então, as esposas sabem que é verdade. Mas, eu não entendi aqui o profetão nervoso aqui, ele diz que por que mas a filha do velho fez sexo antes do casamento. por isso ele mandou o casar rápido. Não vou falar qual das duas. Ele não vou falar qual das duas. E Alfredo se lembra disso. Alfredo se lembra disso? Então, você vê a hipocrisia que existe nessa cúpula. A hipocrisia que existe. E nós denunciamos a hipocrisia porque eles denigrem a imagem dos outros. mas são hipócritas. São hipócritas. Vamos continuar. É triste demais ver o que fazem com as meninas novas até hoje. Porém, uma coisa que garanto, as meninas de hoje não entraram na obra inocentes, inclusive as que tiveram relação sexual com seus noivos. Compraram laudos falsos e assim comprovaram serem virgens, pois a maioria já não casa virgem. Ela está dizendo aqui no e-mail. Elas mesmas dizem assim, quero gozar desta vida de madame como todas vivem, porém, mal sabem elas que a tal vida de madame não existe e se existe dura pouco tempo. Elas casam pensando que irão viver todo dia no shopping, ter cachorro e ir para o hospital e não ir para o hospital público ou ir para o hospital público. Elas sonham com isso apenas. Enquanto estive na obra, também decidi de uma forma discreta abrir os olhos delas. Muitas obreiras desistiram de serem esposas, desistiram de serem esposas, pois lhe contava minhas experiências e como de fato era minha vida. As obreiras ficavam perplexas e as que consegui atender de forma individual, todas desistiram. Para mim era uma alegria imensa, pois sabia que seria menos uma a sofrer, menos uma a casar com alguém que elas não gostassem e menos uma para sofrer humilhações dentro da Iúde. Então, estamos lendo esse relato, inclusive essa terceira parte, eu até incluí ela, porque ela mandou esse e-mail depois já de ter feito vídeo um, dois, e o que seria o terceiro vai ser, na verdade, o quarto, porque eu incluí esse, porque eu achei importante esse assunto. A Calese diz, vida de madame só para as filhas de uma cena, esposas da cúpula, mas eu também achava que viviam vida de madame na época, na verdade é aquela história da gata burralheira, entendeu? É madame só por um tempo, porque depois a carruagem vira abóbora, o príncipe vira sapo, enfim, e vão viver na escravidão, essa é a grande realidade. O mesmo o Fisch falando que jamais aceitassem trabalhar com o pastor ao lhes contar o que vivi, porém de forma superficial. Sabe o que eles fazem com as meninas? Não sei se ainda estão fazendo, estão fazendo ainda, mas eles fazem o seguinte, pegavam a menina que queria casar com o pastor e botavam ela para trabalhar na casa de um regional ou de um bispo, de um regional ou de um bispo. Então, a menina ia ficar lavando, passando, cozinhando, limpando a casa, tudo, trabalhando como empregada dentro da casa. E durante os meses, não sei se três ou seis meses, e, na maioria das vezes, sem ganhar nada, para que a esposa do regional ou do bispo avaliasse ela. E, de acordo com a avaliação daquela esposa, ela seria autorizada ou não a casar. Eu acho que eles ainda fazem isso. Eu acho que eles ainda fazem isso. né? Então, isso para você ver, você que tem uma filha dentro dessa instituição que quer casar com o pastor. Isso é para você ver. O mesmo fiz falando que jamais aceitasse trabalhar com o pastor, trabalhar na casa de um pastor, ao lhes contar o que vivi, porém, de forma superficial. Elas se assustavam. Então, então, conservei, não entendi aqui a palavra dela, então, conservei com suas mães, ou talvez conversei, então também conversei, então também conversei com suas mães, e assim deixando a semente, ou melhor, a pulga atrás da orelha dessas mães que, como minha mãe, sonhava ver a sua filha 100% dentro da Iurte, para salvá-las do mundo cruel, sendo que lá também é cruel. aí ela faz aqui um pedido, ela faz aqui um pedido, que ela diz assim, continue falando sobre isso, das meninas novas, e assim elas entenderão a verdade, pois lhe digo uma coisa, se eu hoje fosse nova, com todas essas denúncias, eu jamais teria entrado para a obra, jamais teria casado com o pastor, serviria a Deus sim, porém no ato, diz ela, mas já que passei por tudo isso, amém. Então, ela termina assim. Na verdade, esse e-mail foi o cumprimento que ela mandou, ela lembrou e mandou. No próximo, na parte quatro, que nós vamos fazer amanhã, ela vai falar do trabalho dela junto com o casal Júlio Freitas, Júlio Freitas e Viviane Freitas. Inclusive, ela vai falar da história do Topless, da Viviane Freitas. Aliás, essa história eu já tinha ouvido de uma outra pessoa. Então, veja só, não são, não foi apenas uma pessoa que falou isso para mim, não. Já umas três pessoas falaram a respeito dessa situação da Viviane Freitas no Algarve. Algarve é um lugar de praia em Portugal, lá em Portugal, para quem não conhece, é o Algarve. É um lugar de praia em Portugal. Então, ela vai falar. Bom, antes, deixa aqui eu comentar alguns e-mails, algumas aqui, Luísa Maia, bispo, meu irmão é pastor estadual, namorei, noivei, só não casei porque descobri esse book rosa e me senti o objeto nas mãos deles, por isso desisti de tudo e segui a minha vida, que bom. A Ana Lúcia tem que passar pelo teste para ver se vai ser uma boa escrava. E é verdade, tem que passar pelo teste. Calese, como fui criada na Iurde, como sou loira e tenho olhos claros, eles se interessavam muito que eu fosse obreira, só que nessa época meus pais já tinham saído. Mal deixavam eu ir, graças a Deus. Você levante as mãos para os céus e agradeça a Deus e a seu pai. Tá bom? Olha, pessoal, eu gostaria muito que você apoiasse o canal. Todas as vezes que nós fazemos aqui ao vivo, você pode apoiar o canal através do Superchat, uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para as pessoas que querem ajudar, que querem apoiar o canal. Temos aí 165 pessoas ao vivo, 72 likes, aumenta aí esse like, por favor, você que ainda não deu o seu like, você dê aí o seu like, o Profeta Nervosão aí colaborando, sempre dando apoio dele, muito obrigado. e ele fala, vivi nervosa, todo almoço lá encrencava, mas o Julinho não gosta da fruta, ainda mais uma manga estragada daquelas. Aí ele fala, vamos ajudar, pô, cada um três reais, ele falando ali. Bom, fica aí mais essa denúncia para abrir os seus olhos, para abrir os seus olhos. E mais uma vez aqui eu peço, se inscrevam no canal do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, do Profeta Nervosão, do Bobo, do Bobo Cristão, Inclusive teve um amigo ontem também que me pediu para divulgar aqui o canal dele, eu até esqueci o nome dele aqui, mas ele pediu para que eu divulgasse o canal dele, e eu vou divulgar sim o canal dele, porque é importante nós divulgarmos os canais de denúncia, o canal dele é José Milton, eu acho que ele foi também obreiro, foi pastor, o canal dele é José Milton, José Milton, tá bom? Então, vamos continuar denunciando, um apoiando o canal do outro, você também pode divulgar o nosso canal, tá bom? Olha, um forte abraço a todos, que Deus continue lhes abençoando uma excelente semana. Ah, lembrando que as quartas-feiras, sete horas da noite do Brasil, o Bispo Adriano, o Bispo Adriano, para quem não conhece, é meu irmão, digo irmão porque ele é o irmão na fé, irmão em Cristo, e é aquele irmão que eu não tive, é aquele irmão que eu não tive. Então, ele está fazendo o culto doméstico às quartas-feiras pelo Facebook dele, o Facebook dele, sete horas da noite do Brasil. E nós vamos estar fazendo estudo também aos domingos, oito horas da manhã, através do YouTube e através do Facebook. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Tchau. Tchau.